Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a mais um episódiozinho aqui, jogando Europa Universalis 4 com os Estados Papais, e vamos continuar nossa campanha. Galera, nós precisamos sair dessa guerra aqui, eu adoraria declarar uma certa guerrinha aqui contra a Bósia, inclusive, vamos levar nossos soldados pra lá. Vem pra cá, por favor. Aqui estão meus navios de transporte, perfeito. É isso, por favor, venham. Ah, não, 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 pelo amor de Deus, galera. Deus, vocês viram o que eles queriam fazer? Uai. Muito mais fácil assim. Olha, pelo amor de Deus, tá zoando, pô. Perder 50 Dukatos e esse líder se tornar nosso próprio general. Por 50 Dukatos, cara, não quero não. Vou ganhar 100 Prestígio, 100 Prestígio. Assim, gosto muito de você, minhãozinho, mas estamos de boa. Quem tá te garantindo? Não, você garante Ragusa. Interessante. Ragusa, tem um tratado de paz com você? Não. Mas eu tô em guerra com você, então não adianta muito. Vamos declarar a guerra aqui, então, na Sérbia. Cara, eu preciso de alguns soldadozinhos aqui, peraí. Vê, três soldadozinhos aqui, vai. Vem pra cá. Drapdex, você vem pra cá também. Olha, guys. Favores, etc. Ok, mês passou. Vou fazer isso aqui, let's go. Ah, perfeito. Ok. Ah, e agora, galera, eu quero que você dê a Tati pra companhia, perfeito? Agora eu consigo conviventar você a partir daqui, certo? Certo, ok. Ah, vem pra cá. Eu acho que daqui nós vamos conseguir atacar mais rápido. Vem pra cá. Ok. E agora é hora de declarar essa guerra aqui, galera. Uau, por que você vai declarar essa guerra aqui? Bom, tem motivos e o motivo é porque sim. Eu quero a tomada de Zeta. Esse lugar aqui é melhor, na real, né? Posso. Pode colocar aquilo ali como objetivo. Por que que eu tenho aquilo lá como objetivo? Eu não tenho a mínima ideia. Mas se tem, tá aí, né? Se tá aí, é nóis. Você tem quem de aliado? Sérbia e Polônia. Hum, interessante. Se eu declarar guerra em você, a Polônia viria? Viria. Tá bom. Eu quero pegar a Zeta porque tá mais próximo aqui da galera. Vamos colocar ela como objetivo. Uau, por que que eu não tenho diplomatas? Qual o problema desse jogo? Vamos declarar. Declarou. É nóis. Uma missão foi cancelada ali. Eu não sei qual exatamente. Vamos pegar esses caras aqui que tão completamente sem moral, né? O cara deve tá muito puto agora da vida. Falando, esse filho da mãe resolveu declarar guerra quando eu tava sem moral. Só pra fazer um fucking stack wipe em mim. Ah, e adivinha o que eu penso disso? Sim, exatamente pra isso, né? A Nápoles já foi fazer o dele ali. Pra mim tá ótimo. Deixa eu tirar o de tete aqui. Tiro o de tete. E vamos espalhar isso aqui. Você, na verdade, vem pra cá. E você vem pra cá. E a gente já consegue tirar esses caras aqui de uma vez da guerra. Pra mim tá maravilhoso. Enquanto isso, a Sérbia tá correndo e gritando pro outro lado. Ai, meu Deus! Socorro! Nossa! Otomanos! Cara, não acredito. Como assim? Como assim? Como você tá falando que a gente é rival, Otomanos? Como, cara? Como que você tá falando que você é rival? Contra um cara que você não consegue nem competir, cara. Para com isso. Pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Otomanos brincalhão. Essa é a verdade. Otomanos brincalhão. Vamos pegar isso aqui. Os bizantinos já estão indo ali em cima. Tranquilo. Deixa eu continuar aqui. Vamos fazer singe aqui. Eu consigo passar direto, eu acho. Beleza? Passemo direto. Passemo. Perfeito. Você vem pra cá. Deixa eu fazer um... Alô, friends. Detach. Whatever. Vem pra cá, galera. Tamo junto. Só chega aqui. Vamos fazer uma singezinha aqui. É nóis. Você vem pra cá. Pera. Isso aqui é um forte nível 2. Consegui ir pra lá direto? Na verdade, consigo. Isso, senhor. Ocupados ali, né? Tá bom. Vamos lá. Aquela singe ali rapidinho. Você venha pra cá. Esse cara aqui tira esse detach. Fazer singe aqui nunca importa. E boa. Botou derps. Declarou guerra em quem? Ah lá. Não, pera. A Polônia declarou guerra ofensiva. Ih, lá vem a Polônia. Ah, segura, otomanos. Cara, a Polônia declarou guerra mesmo. Por quê? Tá com você, Polônia. Polônia, Valdávio e Lituânia. Você tem 46K. Lituânia tem 21. Você tem... Bom, isso faz sentido, então. Eles estão melhores agora nesse momento, né? Tecnologia 7. Tecnologia 7. Autodurps, tecnologia 7. É, Autodurps, sorry, mas você vai perder essa guerra. Eu, sinceramente, acho que você vai perder essa guerra. Felizmente, eu não posso declarar guerra em você. Não, não posso. Não posso ir junto com a galera. Tá bom. Vai indo aqui devagar e sempre. Beleza. Você... Vamos dividir aqui. Vamos pegar... Fazer cirurgia nesses lugares. Ficar de olho nesse exército. Ah, Ragusa foi embora. Beleza. Ah, eu posso declarar guerra em Ragusa? Na verdade, posso. E... Pera. Ah, não. Você que era aliado da Polônia. Ok. Beleza. Vamos continuar aqui. Que raio de motivos que eu não veio pra cá? Eu não tinha clicado? Golden Era. Ok. Golden Era de alguém. Eu posso pegar a Tec Militar. Let's go. Tec Militar, hein? Eu acho que eu perdi em Inovativeness. Eu, sinceramente, acho que eu perdi. O que tá rolando aqui? Eu não quero. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Ragusa quer acesso militar? Não. Polônia quer acesso militar? Polônia, é o seguinte. Eu te dou acesso militar. Beleza. Só que... Você vai parar com essa... Prescura, hein? De... Ai, não. Seu amigo dos Estados Papais. Os caras são muito fortes. Porque, assim... Uma das coisas que eu não queria era lutar contra você. Entendeu? Essas coisas que eu não queria. Eu queria te poupar disso. Tá bom? Fica a dica aí. Você tá sendo poupado. Legal. Mais uma sigizinha aqui que acabou. O que esses caras pegaram? Pegaram grana, veio um pouquinho de dinheiro pra mim e tal. Conquistou aquilo ali. Os Estados Papais pegou. O que que você pegou? Hum... Nada. Você pilhou a valáquia. Ah, você só pilhou a valáquia. Interessante. Abordagem interessante. Ok? Ah... Esses caras aqui são... Nós vamos ter que brigar com eles mesmo. Vamos derrubar esses fortes aqui. Daí a gente vai brigar com eles. Já fizemos break aqui nesses lugares. Maravilhoso. Vamos só comparar aqui, galera. Tempo de sigo deles? 29 dias. Tempo de sigo nosso? 36 dias. Então, nosso tempo de sigo tá bem piorado em relação a eles, né? Hum... Outro derp chateado. É, os caras tão extremamente chateados ali. Ah... Bózinha quer se entregar. A gente vai deixar a Bózinha. Deixa eu só pegar sua capital, porque senão eu não vou conseguir pegar seu dinheiro. A gente precisa do seu dinheiro. Ah... Veneza... Não, tem um tratado de paz bem longo ainda, né? Eu deveria terminar essa aqui. Como é que tá isso aqui? Colisão? Colisãozinha, né? Inclusive os otomanos. Os otomanos vão ficar hashtag chateados ali. Agora é essa questão, né? Quero eu pegar isso aqui? Ou quero eu guardar meus pontos pra pegar isso aqui? Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Um segundo. Beleza, galera. Eu tava analisando aqui junto com o chat. E olha só. Ah... O que que acontece? Siena, né? Seria... Um candidato aqui à anexação. Só que em particular, pro nosso objetivo final aqui mesmo da série. Que é formar o reino de Deus, né? Não exatamente precisamos de Siena. O fato não precisa. Não tá aqui nos requisitos. Contudo, galera. Eu tava dando uma olhada aqui. Siena tem 56 de expansão agressiva em relação a mim. Eu em relação a ele, no caso, né? Ou seja, ele pode entrar numa colisão. Ele pode contribuir pra uma colisão a qualquer momento. Talvez faça sentido, sim, anexar aquilo ali, né? Vou ganhar aqui 12% de overextension. 15 de expansão. Uou! Não faz isso, cara. Você me mata do coração. Meu Deus do céu. Sempre acho que é uma colisão. Eu vou ganhar um pouquinho de expansão agressiva aqui. O que não é o ideal, né? 13 pontos com várias pessoas aqui. Menos 2 com os outro derps. Contudo, né? Isso aqui garante que Siena não entre numa colisão. Bom, apesar de garantir que Siena não entre numa colisão, também coloca Mântua entrando na colisão. Vamos ver como é que Mântua tá aqui em relação a mim. Você tá garantido por Milão. Interessante. Eu preciso justificar o objetivo de guerra aqui nesse caso, tá? A gente vai ter que resetar nosso tratado de Páscoa. Então, sim, eu quero fazer esse tratado aqui. Eu estou tranquilo pra fazer, por enquanto, né? Bem tranquilo. Vamos fazer aqui. Vamos pegar grana. E é só isso que dá pra pegar, né? Tranquilo. Pega aí. Thank you very much. E vamos aqui fazer for. Você por que não tá praticando? Pratique aí, pô. Beleza. E a outra coisa que eu preciso fazer, né? Eu preciso muito fazer. É justamente justificar guerra nesse caso. O justificar isso está ok. Isso aqui tá em cento e lá vai bordoada. Aqui tá em sessenta. Vamos deixar em cento e lá vai bordoada que ainda subi mais um pouco. Beleza. Isso aqui já foi. Eu posso tirar a Bósnia da guerra. Em particular, eu não quero nenhum território deles mesmo. Então, sim, vale a pena. Deixa eu chamar esse cara de Épiros. Beleza. Você não tem forte, certo? É, você não tem forte nenhum. Então, Bósnia. É o seguinte. Me dá grana. Me dá war reparations. Cancer trade power? É, não. Não preciso disso. Se eu pegar pillage pra alguém, eu ganho expansão agressiva? Se eu pilhar pra mim? Pouquinho, né? Pouquinho. Você vai me dar quanto? Um de desenvolvimento só? Meio mé, né? Certo, galera? Meio mé. Vale a pena, não. Graninha. Finaliza a sua aliança aqui com a Polônia. Eu não quero. Essa aliança aqui pode ser perigosa pra mim. And rivalry, enfim, também pra eu formar um pouquinho de prestígio. Isso aqui também tá ok. Quer saber? Finaliza isso aqui também com a Sérbia, que também vai me dar um pouquinho de prestígio. Pra mim tá ok. Eu não preciso que você libere nada. Eu não preciso de pillage. Tá bom. É isso. Tá ótimo. Tchau. O war happy, né? Eu acho que eu não peguei war reparations. Peguei? Eu peguei war reparations, galera. Eu não peguei war reparations. Por quê? Porque o aka... É. É. Foi isso. Foi por causa disso, entendeu? Por causa de ninguém é. Cara, fica quieto aí. Deixa esse forte aí cair, boa. Forte, caia. Ahn... Você. Por que raio de motivo essa galera tá aqui? Sai daqui, ô Nápoles. Cara, você tem dois de SID, ô Nápoles. Pelo amor de Deus, você tá zoando, pô. Tá zoando o rolê. O senhor está zoando o rolê. Tem dois de SID. Vai ali. Tem quantos de SID? Você não tem nada de SID. Nápoles? Come on, man. Nápoles tá zoando. Ah, não. Eu cliquei no errado. Ups. Ups. Pronto. Pronto. Agora... Ô, vocês viram? Nápoles tava zoando pra caramba, galera. Ô, Nápoles que zoa, viu? Nápoles zoeiro. Zantino, sai daqui, cara. Tá, você vai fazer o... Beleza. Esse cara aqui ainda tá vivo. Ele vai acabar fazendo aquela SID ali, que é uma porcarinha. Mas tudo bem. Menos 20% de Improvilations. Why not? Certo? Why not? Por que não? Me parece ótimo. Menos 20% de Improvilations no momento que eu estou queimando Expansão Agressiva, né? Acabou, hein? Não. Você vem pra cá. Quase. Ah, e aí vai. Calma. Calma, Ana. Eu preciso que essa SID caia. Pelo amor de Deus. A Florenza tá fazendo zoeira em mim, aparentemente. É de fato, tá? Ele tem causas velha em mim. Ok. Épiros. Como é que tá isso aqui? 165, 25, 25. Aquele 25 ele não conta. Mulher 50 de vassalo. Então isso aqui já tá com mais de 200. Fechou. Over 9000. Em teoria, você tá ganhando aqui, né? Em teoria. Aqui tem 16k. E seus outros soldados. Eu não sei até quando a Polônia consegue segurar, sustentar essa guerra aqui, não. Eu não tô vendo onde os outro derps estão fazendo SIG. Mas, em teoria, deveria ser por aqui. Então, Manos, como é que você tá de soldados? 47k. Contra 48 mais 29. É, você vai perder a guerra. Provavelmente vai perder a guerra. Assim como eu vou perder a corrida de SIG aqui. Lembrando que esse cara, né? Isso aqui. Tem bloqueio. Menos 2. Menos 2, tá? Ele tem menos 4 aqui. Ele não trouxe canhão nenhum. E de alguma forma ele tá ganhando a corrida de SIG contra essa... Esse território aqui. Porque sim, né? Simplesmente porque sim. Ah, ô Áustria. Ah, você não tá em guerra comigo mais. Oh, não. Tá bom. Já, já a gente vai cuidar daquilo lá. Fica tranquilo, Éperos. Tamo junto. Você vê que aquilo ali é nobre, né? É, não. Nobre você se vira. Éperos. Vou te ajudar, não. Nobre tá de boa. E falando em tá de boa, uma das coisas que eu acabei esquecendo foi... Cara, eu preciso sustentar a Spy Network aqui. Sustenta aí. Esqueci disso. Melhorando a relação com os bizantinos. Menos 12% por causa do negócio. Menos 20% por causa do Navy. Ele improve relation de qualidade, né? Improve relation de qualidade. Kosovo você faz parte de qual região? Ok, essa região inteira, né? Normalmente aqui eu vou pegar a seta e Kosovo. Kosovo. Certo? Ou melhor? Você tá indo? Tá vindo pra cá? Beleza? Vai lá. E aí? Terminou? Ainda não, né? Hello there! Beleza, terminou. Seja bem-vindo, Rodrigo Vampiro! Obrigado demais pelo seu resub, meu querido. Tamo mais do que junto. Mais do que abraçadinho. Todo mundo uma chuva de cor gritando aí pro vampiro, meu querido. Obrigado, vampiro. De verdade, cara. Tamo junto, tá? Ah, galera. Vamos fazer o tratado de paz aqui? Deixa eu chamar... Cara de manto aqui mesmo. Pedinho. Vamos fazer o tratado de paz. Não, 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 não. Eu não quero fazer o tratado de paz, não. Bom, eu quero. Eu quero, mas não quero. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, um segundo. Beleza, galera. Nós vamos continuar com a guerra, tá? Basicamente porque eu tenho que entregar isso aqui pros birrantinos. Birrantinos, controla isso aqui pra aumentar mais ainda o seu débito. E os bizantinos estão bem em débito com essa brincadeira aqui. E pra mim tá ótimo. Vamos continuar aqui. Eu tirei... Eu tirei o Spy Network de você, né? Continuar construindo esse Spy Network aqui que nós vamos precisar. Eventualmente nós vamos precisar, porque eu vou atacar esse cara. Aí que tá, né? Eu não posso pegar sua capital direto. Isso aqui vai ser meio complicado, mas tudo bem. Beleza. Não é aqui, galera. Esses caras estão correndo e gritando. Deixa eu colocar todo mundo pra Siege aqui. Todo mundo. Siege, tá aí. Vai lá. Vai Siege lá que é nóis. E vocês pegam esses caras aqui, se possível. Quem deveria gastar tempo correndo atrás desses caras, mas tudo bem. Aqui é montanha. Vou chegar lá primeiro com você. Dia 26, dia 19. Você chega lá que dia? 20. Tem um carinha que eu chego dia 19. Ele provavelmente vai desistir de vir. Aqui também é montanha, né? Correu gritando. Pra cá. Ali é um ótimo lugar pra gente alcançar ele. Por que? Ah, por causa desse forte. Oh, Deus. Tá. Ele tem cruzamento livre. Você tá correndo pra cá agora, né? Vai ficar nessa dança aqui da manivela agora, né? Bom. Aquilo ali é ótimo. Ótima movimentação pra gente. Ah, aí eu já não gosto. Dia 4. Dia 1. Vamos fazer assim. Beleza. Aqui já é... Filho da mãe, como que você conseguiu correr? What the fuck? Dia 8. Foi pra onde? Pra cá. Tá bom. Cara, eu odeio isso, cara. Sério. Dá pra parar, ô Sérbia, de sambar? Obviamente, menos Moral of Arms. Faz sentido. Gosto da ideia. Parece bom. Deixa esse cara travar a movimentação pra lá. Ah, deixa eu fazer gift coiseira aqui. Fecha isso aqui. Vou tá só com os mercenários? Talvez. Beleza. O cara veio e agora a gente pega ele. Tá indo pra Thalia, né? Pera. Não. What? Não. É aqui. Não. What? Tá indo pra onde? Você tá vindo pra cá. Oh, God. Era bem isso que eu tinha em mente. Sério? Ele ainda consegue fugir. What the fuck? Tá indo pra Épiro. Perfeito. É. Vamos andar pra cá. E agora sim a gente força ele a andar pra outro lugar. Que difícil. Que dança da manivela aqui, galera. Ah, beleza. Correram pra cá. Vamos pegar eles. E é isso. Agora deu certo. Cheguei muito mais cedo que aqueles caras ali, mas tudo bem. Mercenário sofre um pouquinho, mas a gente faz stack wipe. Legal. Eu não quero fazer essa travessia aqui, então deixa esses caras... Ah, você tá bloqueando. Uh. Uh. A França aparentemente tem algum problema com castela, né? Os caras excomungaram castela agora. Então tá bom, né? Ah, e galera, eu acabei não mostrando pra vocês, mas Aragão pegou três províncias aqui e se libertou de castela, tá? Ah, isso é maravilhoso. Isso abre aqui uma janela pra que eu ataque eles também, agora em 94, né? Ah, deixa eu ver o meu aggressive expansion em relação a eles, como é que tá? Tá de boa, não preciso me preocupar. Então não é um cara que eu tenho que declarar, assim, urgentemente, né? Eu não preciso declarar urgentemente guerra neles. Ah, então por enquanto tá tranquilo. Deixa aí. Ah, eu estou me preparando aqui pra próxima guerra contra os Otodurps, que vai ser em 96, por enquanto. Isso aqui é só pra melhorar a minha relação aqui, meu relacionamento com os Birrantinos. Deixa aí, tranquilo. Tá ótimo. Maravilhindo. Ah, você... Você, principalmente, venha pra cá. E você vem aqui pegar esses caras. Ok. Pronto. Você tá protegendo isso aqui e tá de boa. França não ajuda eles. É, eu vim. A França, né, já sabe quem é o pai. Ah... Ok, eu quero essa tecnologia aqui, porque isso aqui diminui o libertade dos meus vassalitos. Pelo menos deveria diminuir. Deveria diminuir mais, inclusive. Diminui um pouco. 10 prestígio por 25 pontos militares. Tá bom. Eu pago. Me parece bom. Parece uma boa troca. Galera, gastando favores ali, né? Arrodo. Eu tenho 29 favores com a França. Isso é maravilhoso. Significa que eu posso fazer ela entrar em alguma guerra pra que eu consiga declarar guerra em Aragones. Aragones agora é aliado de Portugal, que não é o ideal. Não é o ideal, galera. Porque Portugal é um cara chato, cheio de heavy ships. Três fucking heavy ships. Bom, a gente consegue sobrepujar isso, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho um limite aqui. Hum, não. Na verdade, tá faltando. Eu tenho 4 galinhões de combate. Vamos deletar esses caras? Ajudou muito, né? Não libera tantos inimigos. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma flagship. Eu não posso? Why? Preciso de pelo menos 1.500 sailors. Eu não tenho isso? Quatro? Não, eu tenho, pô. 1.500 sailors empregados. Ah, gotcha. Vamos construir aqui um heavy ship. Então, um heavy ship aí, vamos começar a construir uma frota naval decente ali. Porque senão, a coisa vai ficar ruim, né? Vai sempre... Vai ficar pra trás desses caras. Então, terminei minha... Minha... Meu core em algum lugar. Aqui em Arezzo. Vamos clicar aqui. Drup Creek. Nesse lugar. Vamos fazer o Drup Creek aqui. Drup Creek, beleza. Mais dois de... De coenhas aqui em Oroma. Lembrando que a nossa missão aqui é justamente pegar a Zeta, certo? Exato. Até... Até muito tempo. A gente tem muito tempo ainda pra fazer. Tá de boa. Como é que é? Ok, ok. Lembrando que eu só estou segurando essa guerra, né? Porque a gente quer que os birrantinos fiquem quebrados aqui. Em particular, ele já tem um certo débito aqui. Sete do catos. Vai continuar aumentando. Pra que estiver em bons valores aqui, a gente vai fazer certo estrago aqui. Já mudou pra nove. Então, tá de boa, né? Deixar subir aí, galera. Deixar subir. Esses... Esses drébitos aí. E quando estiver lá em cima, a gente paga. O que aconteceu? Os eleitores elegeram a Áustria novamente. Beleza. Maravilhoso. Legal. Ah, Polônia. Ah, Polônia. Polônia. Cara, a Polônia tem muito mais exército e vai conseguir perder a guerra. Como? Expliquem. Bem que os otomanos não estão aqui nesse lugar. que eles estão por aqui. E tá a Tunísia. Fazendo singe ali. Não sei onde os otomanos estão, não, galera. Aquele sancha, né? Tunísia. A Tunísia tá aqui. Não sei onde os otomanos estão. Não sei mesmo. Tem bastante navio, né? Tem que ter galinha de combate. Holy cow. Ó. A galera veio aqui e já cuidou. Beleza. Preciso de voltar você pra casa, né? Volta aqui pra cá, por favor. A gente tem que treinar esses exércitos. Anexa a Nápoles. Sim. Nós vamos anexar. Não agora. Não agora, porque eu preciso aproveitar esse claim aqui de Nápoles. Tá vendo? Eu preciso aproveitar esses claims aqui de Nápoles. Eu posso começar a anexação. Posso. Não é tão ruim começar essa anexação. Mas eu não preciso correr com isso. Isso aqui, infelizmente, é montanha, né? Que é uma porcaria. Chega aí, galera. Oh, crap. Chega aí, galera. Obrigado, viu? Legal. Muito legal da parte de vocês. Obrigado pela ajuda. Tamo junto. Precisando também. Ah, eu tenho uma cavalaria porque ela tá nos mercenários. Tá bom. Agora eu entendo. Por que eu tenho uma cavalaria? Não, eu tenho uma aqui também. Oh, não. Não é permitido. No lugar daquela cavalaria, eu vou colocar mais dois claims. Ah, Waka. Você vai dois acima do limite? Vou. Por quê? Porque eu posso. Basicamente por isso. Uh, nós estamos perdendo feio aqui. Cadê? Cara, a Dinamarca passou a mim e a Áustria, né? Como great power. O cara tá insano. Legal. Ah, isso aqui. Eventualmente a gente vai fazer tratado por isso aqui e por isso aqui, né? São as duas províncias que eu preciso nesse momento. Vou pegar mais do que isso, não. Não é necessário. Ah, França e Aragão ali estão trocando amores. Basicamente eu te amo. Aí o outro fala, não, eu amo mais. E assim vai. Ah, como é que tá aqui, hein? Quarentena e tal, não sei o que. Beleza, ok. Ah, eu vou encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episodinho aqui. E a gente continua no próximo episódio. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aragão. E até mais. Tchau, tchau.